Mano, o que que é o Cauê? Ai, ai, eu não sei mexer nesse negócio do fone aqui Opa, tem 4 pessoas... Opa, aqui vão passar mensagem pra tu Tá todo mundo aqui, velho, tá todo mundo aqui Alô, Alô, E.T. Bilu E.T. Ele falou, ele tá falando Como é que fala com ele? Mano, você tem que falar assim, ó Alô, Alô, Marilena Bilu Esse vídeo vai tá massa Mas massa também dia 7 de julho Pra galera de Belo Horizonte Vai rolar o meu show em BH Mais informações no site canal AuthenticGames.com.br Mano Que abongança é esse, mano? Eu tô perdido Fala, pessoal Beleza Cara, eu não consigo entender as cores aqui, velho Tem um azul que é amarelo Tem um azul que é roxo Tem um roxo que é laranja, velho Que confusão O marrom tá com a minha cor Mas eu não tô entendendo nada, mano Cara, sejam bem-vindos ao Among Us, maluco Bem doido, velho Ai, meu Deus Corre, meu amigo Corre Cara, eu quero ver quando é que... Mano, tem 3 azuis, velho Pocão, e agora? Quando for lá, tem o azul Meu Deus, eu tô confuso Vermelho é amarelo O amarelo é marrom Aqui tem, mano Tem 2 azuis junto comigo Ih, já vou arrumar a luz Vou arrumar... Ih, trabalhei errado E o marrom que é vermelho? Eu não entendo O que, Iago? O marrom que é vermelho E o roxo que é rosa, velho Ai, que susto Tem um roxo Pera, pera, eu vou arrumar as luzes Vamos tentar ligar a luz, mano Liga, liga tudo, ó Ligou, ligou Aí, ó Passei a transmissão Vocês já mandaram a mensagem pro ET? Nossa, quanta gente aqui, mano Olha, esse eu nunca julguei, velho É o da luz, ó Pera aí Errou Aí, desativei Ativei no lugar Pera aí, eu encontrei um cara que é azul 2 Mas o que é azul 1? Ai, passaram o faca aqui Ah, eu tava tentando ligar o negócio ali Tava trabalhando Passaram o faca no verde que é o preto Ai, ai, ai Quem? Quem, quem, quem? Laranja, quem? Laranja que é branco O vermelho que é azul O azul que é... Eu não sei o que fazer, velho Quem sou o que é? Porque o presunto é verde, mas é preto Amarelo, vamos perguntar Amarelo Votou em quem? Mas o amarelo que é amarelo Ou o amarelo que é outra cor? Ai, pô Amarelo é azul Você não tá vendo que o amarelo é azul? Quem foi? Porque o preto é azul e o azul é vermelho Ah, não faço pergunta difícil Ah, mano, eu tô em quem? Uai, mas eu que sou o amarelo, velho Eu vou botar no azul Eu? O amarelo mandou lá Eu? Não Eu? Tá confuso Ixi, bota no azul Não Eu não Mas o azul que é preto Eu não Não sou eu Mas qual azul? Entendi Ninguém foi injetado Tá bem, é, mano Meu Deus, Pote Você tá entendendo alguma coisa, velho? Não tô entendendo mais nada, meu irmão Tô confuso Ai, meu Deus Eu não sei pra onde eu vou, velho Meu Deus, tô apavorado O roxo que é laranja Só tá pensando aqui, mano Será que um dia eu vou trabalhar? Será que é só eu que tenho nome estranho? Ih, olha, mano Agora eu vou observar, velho Eu vou ficar na observação aqui Ah, mas, mano Me bota, velho Eu sempre sou o cara que trabalha no posto de gasolina aqui, velho Toda vez Uh O que aconteceu? Tem um cara aqui, ó Me olhando O que é isso? O cara me olhando Ai, meu Deus Eu, minha mãe Ô, liga as luzes aí de volta, mano Tá tudo apagado, né, velho Ai, isso tem que trabalhar Tem que trabalhar Ah, Cauê Você tá ligando as luzes? Será? Eu acho que esse Cauêzinho tá suspeito, hein, velho Será? Tô achando que o Cauê Descobre quem que sou eu O que é o Cauê? Ai, ai Eu não sei mexer nesses negócios do fone aqui Opa, tem quatro pessoas Caraca, tá todo mundo aqui Aqui vão passar mensagem pra tu Tá todo mundo aqui, velho Tá todo mundo aqui Alô Alô E.T. Bilu E.T. Tô de conhecimento Ele falou Ele tá falando, Flávia Como é que ele falou com ele? Mano, você tem que falar assim, ó Alô Alô O Marilu Ligou, desligou Desligou Nossa, já pensou Se o professor chega aqui Passa a faca em todo mundo De uma vez O que o E.T. falou contigo, velho Ele falou Bilu, Bilu Eu tô Eu tô Que isso? Eu vi coisas Eu vi coisas Eu vi coisas Eu vi coisas Aonde? Eu sei que quer Eu vi coisas Meu Deus Eu quero minha mãe Eu vi quem é Eu vi duas coisas Aconteceram ao mesmo tempo Eu vi É o azul É o azul Mas o azul que é vermelho? Não sei Eu sei que é o azul Ou o azul que é roxo Bicho, tem Não, não Detalhe Tem um azul que é vermelho E tem um azul dois que é vermelho Amor, velho Que isso? Os caras tá no Mano, é chat de encontro isso aqui, velho O roxo votou em quem, velho? O roxo, na verdade, que é laranja Eu presuntei já Pocão, você não viu, mano Bota no replay, editor Eu tomei uma linguada No zóio Pá Mano, virou eu, velho Varou eu E agora? Eu não doido Ah, mas doido, doido Tá quem tá fazendo esse vídeo Doido a gente ficou Quando começou a gravar o vídeo É o vermelho com o nome azul Pocão, esse nunca Esse foi o Among Us mais específico da vida, né? É o vermelho com o nome azul Quem sou eu? Eu nem sei mais Ô, cãoinha Você também morreu, não morreu, velho? Eita Eu não Eu vi uma morte aí Mas eu não sei quem foi Mano, pior que eu nem Galera, eu nem sei se foi um dos meninos aqui Que tá gravando com a gente Porque eu nem lembro quem me pegou Eu não lembro da Ô, TT Você era o azul? Eu era o azul que era amarelo Nossa, o Spock Eu sei quem que é, Spock Eu sei quem que é Eu sei quem que é Eu vou apertar, vou apertar Vou apertar Mano, cadê, cadê Cadê aonde? Cadê? Cadê o Iago, velho? O Iago é o marrom que é vermelho? É Eita O que você tá fazendo, Iagão? Ele tá atrás de mim, sai É esse vermelho É o vermelho aqui, ó Eu sei Eu, eu, ai É o vermelho que é verde E o verde que é vermelho, mano Sei lá o que que é, velho Meu Deus do céu Tá dando dor de cabeça Aqui, eu sei, eu sei, eu sei Olha, eu vou ver O que que é, velho Aqui, eu sei Fala que é o vermelho, fala que é o vermelho, Iago Fala assim É o vermelho É o vermelho É o vermelho É o vermelho que é azul É o azul verde, bota É o marrom É o vermelho É o marrom É o marrom 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 5 é aquela banda, mano Sugar É o vermelho, é azul Passou a faca no presunto E o laranja saiu do jogo O laranja piripane Usou tanto a cabeça dele Que ele quitou A galera vai sair daqui bem louca Eu não tô entendendo mais nada Eu não sei nem quem sou eu mais Me ajuda Qual que eu sou na fila do pão, velho Olha, o marrom foi Mas pera, qual que é o marrom? Mas o marrom falou que foi o vermelho Falou que era o vermelho, velho Não Ele vai vir atrás de mim agora Nossa Esse trem tá doido, mano Esse vídeo É o gerente tá doido, mano Meu Deus do céu O gerente doido Ô, Cauê, vem cá, vem cá, vem cá Eu sou o azul aqui, ó O fantasminha Sai, sai Dá pra gente sair da nave Olha isso, Pocão Cauê, vamos buscar o ET, Bilu Vamos lá, Bilu Busque conhecimento Fala assim pra ele Eu vou ativar a nave aqui, ó Botei ela em direção ao Bilu aqui, ó Pocão Cheguei Chegou Ô, eu tô morto Mas tô trabalhando, velho Mano, achei que quando ele Tô fazendo meu trabalho, Iago Sai, sai de mim Ó, o vermelho vai ir atacar, hein, velho Ele tá aqui, ó Não, ele tá atrás de mim, mano Sai 5, 4, 3, 2, 1 Não Ó, eu tô só... Morreu Morreu o Iago, velho Mano, o que que tá acontecendo, Jesus? Morreu outro cara Virou apresentado Ó, vamos trabalhar, vamos trabalhar, Iago Trabalha, trabalha, então O azul morreu, mas ainda tem dois azuis Na verdade tem um, dois, três azuis, velho É o vermelho, velho Eu falei, mano Mas ninguém me escuta Eu falei que era o vermelho desde o começo Quem de nome isso? Quem será o vermelho? O vermelho O vermelho que é ver... O vermelho que é azul Vermelho Ai, Senhor, amado Pai Ai, meu Deus, não vou me levar, não Vai, joga esse vermelho Vermelho, qual? Vermelho, você sabe voar vermelho Você sabe voar vermelho Agora que eu vi que tem dois vermelhos, velho Por isso que esse cara tá lá Tem vermelho, vermelho 1 Mano, e tem azul e azul 2 Não O vermelho que é azul foi embora Quero baixar a memória Eu nunca vou contar quem é o outro Em vez dele falar Era eu O outro Vamos acabar o suspense O outro é o vermelho Aqui, mano Eu não posso falar quem que é Ah, é verdade A gente já sabe Mano, ele me passou a faca Vamos ver ele em ação Você viu que eu vi ele Só que a gente tá na duplinha Olha lá, ele vai pegar o azul, hein, mano Nossa, vamos ver, vamos ver Ele tem 30 segundos pra poder esperar Ih, ele tá esperando quem, mano O roxo tá ali também, mano Ele tá bizonhando a câmera Só que ele tá falando Ele tá só esperando o momento, hein Eu tô achando que esse roxo Vai sair pra ataque, hein Não, mas tem tanto fantasma no mesmo lugar Você é louca Tem uns 10 fantasmas aqui A família Gasparzinha Eu não faço a mínima ideia quem é Ô, Hipocão, vem cá Vamos buscar o E.T. Bilu Me segue aqui, ó Eu sou o amarelo, ó Cadê, ó Cadê? Aqui, ó, Hipocão Conhecimento Vamos lá na nave Vamos trabalhar aqui, ó Ih, tá bom, isso Dá pra usar espaço Tira a espera terrestre Dá pra bilusar Ó, vamos trabalhar Vamos salvar aqui a nave, ó Salva, salva, salva Dá pra trabalhar Não dá, não dá pra gente ajudar Ah, não dá, não dá Cadê o vermelho, velho? Ah, ele tá aqui, ó Ele tá metendo o louco Esse cara tá achando que a gente não sabe que é ele, né, meu mano Mas é o vermelho 1 ou o vermelho 2 ou 1? Ô, mas vocês vão explodir a nave com a gente dentro Foge, pô, que sobe pela sua vida, mano Busca conhecimento Ai, meu Deus Corre para as colinas Ô, tem quadro, os fantasmas tá tudo voando aqui fora Esse tipo ganhou Ganhou? Era o vermelho O vermelho e o vermelho Vocês não sabem que era o vermelho 1, não? Eu falei pra você Mas eu falei desde o começo que era o vermelho, mano Vocês acharam que era quem, mano? Eu pensei que era o vermelho que já tinha sido vermelhado Mas era eu, mano Mas vermelho, qual qual que você imaginou que fosse, Yaga? O vermelho que era o verde Você é louco, velho Mas, bom, família Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um joinha Freaking com Deus Jesus te ama muito E aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Um grande abraço e tchau Tchau, família Falou